Item 7, processo 48.52780-2013-41. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao edital do leilão número 7 de 2013, o qual dispõe sobre a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Bom, começo no item 3, processo foi distribuído para mim dia 15 de setembro, função do encerramento do mandato do Julião. Em 30 de 8, a comissão de leilão IACT emitiu a nota técnica 4, propondo a abertura de audiência pública para o leilão 07 de 2013 e o relatório. Procuradoria. Trata-se de abertura de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º, da lei 9.427, para o exercício da competência da ANEL, do artigo 3º A, inciso 1º, que foi delegada pelo decreto 4970 e 4932, de 2004. Então, a procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria e a procuradoria vai emitir parecer aprovando o edital no momento que ele for encaminhado para a diretoria. Bom, é um leilão bastante grande, não lembro de outro, de transmissão, com tantos lotes. Esse tem 17 lotes distintos e, mais adiante, é destacado que o tratamento foi dado aos lotes de leilões anteriores, que tinham dado vazio. Tem instalações muito importantes, aí sendo leiloadas, não vou destacar cada um deles, mas do item 7, diante, tem algumas explicações importantes. Particularmente, farei alguns comentários quanto aos lotes ACMNO. O lote A foi objeto do leilão de transmissão 01 de 2013, como lotes EF e J, ocorrido em 10 de 5 de 2013, sendo que na ocasião não houve proposta para os lotes. Portanto, esse lote A, a solução que foi dada foi pegar três lotes, sendo resultado vazio, e agrupar. Isso torna os lotes mais atrativos em função dos valores econômicos de investimento e de rabo. Dessa forma, foi aumentado o prato de execução, agrupar os lotes acima citados, para aumentar a sinergia entre as obras e reestudar a questão fundiária. Tem problemas fundiários em, pelo menos, um desses lotes. O lote C foi objeto do leilão 03 de 2012, como lote D, ou seja, lá ele era lote D. O leilão foi dia 24 de 2012, e no leilão de 05 de 2012, como lote F, ou seja, um que já teve, foi objeto de dois leilões. Sendo que em ambas as ocasiões não houve proposta. Nesse caso, foi refeito os estudos preliminares com alteração do traçado, contornando um parque ambiental. O lote M, aí está dizendo que é a que compõe esse lote, ele era o lote G, no leilão ocorrido dia 19 de 2012, e de 2012, com exceção de uma linha de transmissão, que é a 230KV, Imperatriz, Porto Franco. Sendo que também não houve proposta. Buscou-se agora o agrupamento dos empreendimentos para se localizar no mesmo estado, aumentando a sinergia entre as obras. O lote N foi objeto do leilão 07, ele era o lote H. E no leilão 02-2003, ele era o lote A. Ou seja, também já foi objeto de dois certames. No caso, agora, todos eles tiveram modificações de maneira tornada mais atrativa, resolvido questões fundiárias, etc. O lote O, inclui a ICG Aracati, cuja regulamentação se dá por meio de resolução 320-2008, cuja remuneração será feita pelos geradores que compartilharão a conexão. Ou seja, incorpora agora nesse lote uma instalação de transmissão de um ICG, ainda que essa ICG tenha pagamento diferente do que acontece na rede básica. São os próprios geradores acessantes que pagam. E agora, coisa de ordem geral, a instalação de transmissão deverão entrar em operação comercial no prazo de 24 a 42 meses, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato de concessão. Relativamente ao edital, não houve... Essa frase não faz sentido que, no parágrafo seguinte, eu vou dizer que houve uma mudança bastante significativa. Entretanto, ressalto que foram feitas alterações, conforme detalhado na nota técnica 169, no que concerne a apresentação do edital. As alterações não trazem inovação ao processo, mas visam apenas a reorganização dos itens, buscando eliminar repetições e trazer maior clareza ao texto. Agora, aqui embaixo, não. Uma alteração importante neste edital, proposta pela SCT, foi não utilizar a receita de reserva, uma vez que sua criação se deu em um momento em que sempre se tinha proposta e múltiplos proponentes por lote. A preocupação central era com propostas únicas, com possível vencedor ou com receita máxima. Tal situação não ocorreu nos leilões de 2013, para os quais houve múltiplos lotes sem proposta válida, de cujos resultados levaram a deságio médio da ordem de 12%, com poucas propostas válidas. Ou seja, foi uma ideia muito boa a inclusão da receita de reserva em leilões anteriores, porque em vários leilões, alguns levavam o empreendimento com o preço máximo, porque só tinha uma proposta. Então, a ideia do preço de reserva era que nessas situações, o valor vencedor seria um pouco menor do que o preço máximo colocado em leilão. Isso é muito bom, é uma das maneiras bastante interessantes de criar incentivo à redução do preço no leilão, mas uma coisa é bastante... duas, bastante importantes. A primeira é essa que já está dito aí, o histórico tem que mostrar que sempre tem mais de... o que tem acontecido é que tem sempre proposta para todos os lotes, pelo menos uma. E a outra que eu acho mais importante é que o preço de reserva pressupõe que o preço inicial é bastante elevado para atrair concorrentes. Aqui isso não acontece, é muito difícil de acontecer, porque antes do preço teto ser fixado, ou quando ele é fixado pela ANEL, isso é submetido ao TCU, que faz a antiragem, reduz, reduz, o que significa que o preço teto que nós estabelecemos é muito próximo do preço real, o que significa que não tem chance de aumentar o preço para atrair concorrência. Logo, isso faz com que o artifício da receita de reserva tenha limite. Daí a justificativa de mudar. Quanto a ter mudado, isso aí também não é ruim. Acho até que é interessante que os leilões não sejam sempre os mesmos, algumas coisas sejam modificadas, porque os participantes são sempre os mesmos e aprendem. Então, uma mudança ou outra tem que se fazer sempre. Essa é uma técnica razoável para leilão. Indo para o dispositivo, diante do exposto, do que consta do processo, voto por instalar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio do documento, no período de 5 a 24 de nove de 2013, a fim de coerir as subgrisas e contribuições para o aperfeiçoamento da mudança digital e seus anexos, leilão 07-2013. Depois vou escrever um parágrafo para dizer por que a audiência pública vai ser apenas de 20 dias. É o voto. Em discussão, eu acho que aqui foi realmente um avanço importante, essa proposta de alteração no sentido de retirar a receita de reserva, pelas razões que o doutor Edvaldo já comentou. Eu ia fazer a observação também que ele já fez de colocar aquela motivação para um período menor do que 30 dias, que é importante. Sabemos aqui que é mais do que justificável apenas deixar isso registrado formalmente. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a auditoria decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 5 a 24 de nove de 2013, a fim de coerir as subgrisas e contribuições para o aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos, relativo ao leilão 07-2013. Próximo item.